Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Comigo E mesmo assim Moras a luz Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Amigo Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo De Deus Que fala Que fala Comigo Que ora Por mim Com gemidos Inesprimíveis Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Deus Oh 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 Não te afaste de mim Não te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Não Te afastes de mim Não Te retires de mim Espírito Santo Espírito Santo Tu és santo, tu és santo Que outra palavra se faz necessária pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Meu amigo Meu abrigo Tu és santo Renovo Tu és santo Consolho Tu és santo Amigo Espírito Santo Amigo Espírito Santo Amigo Espírito Santo